e hoje eu vou gravar o especial de 30 inscritos olha galera eu posso escolher Goiânia versus Rio de Janeiro que eu vou contra o Mengão e vamos ver Belo Horizonte Rio de Janeiro contra Curitiba eu não sei eu não sei direito em que que eu vou jogar e Palmeirinho você faz o papo de ganhar esse Mundial de 25 e assim todo mundo gosta de futebol né aqui é o Brasil é claro um papo eu quero ir contra o Mengão meu Mengão vai ser muito bom tô brincando aí Jorge Arthur eu queria ir contra o Mengão se eu fosse o Mengão ele fica triste o Mengão não é pior que o Vasco que o Vasco não amigo tá com um negócio aqui grudando no meu pai e eu nunca saio eu não quero descer passe pro fundo pra se gostar ah vai ser muito ruim ah 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 isso é muito fardo não sei que tu te pusho a paixão que eu faço na minha vida E aí Guaralheu Não sei dizer que se ele for Eu gostaria Ele fica muito perto do goleirinho Ele fica muito perto do goleirinho Não dá Carta amarelo Calora, me deram um rasteiro Sabe quando eu der um rasteiro e eu te levo no menino? Eu já tô descartando Eu tô descartando O que? Não Eu podia Tô muito bem cartão Tocar Me deixa aqui, goleirinho Me deixa aqui, goleirinho Outro cartão, meu amigo Tamo só tomando Cartão Isso que eu serve pra ser no futebol, galera Jogador que toma cartão Você virou um jogador que tomou tanto cartão que eu cortei Eu só tomo cartão, amigo Vai Hulk, vai Hulk Vai Hulk Vamos lá, velho, esses goleirinho Olha o goleirinho Nossa, tocou lá pro esquino Eu posso tacar alguém, mas isso eu posso me colocar em cartão De novo, de novo, apesar de tudo que eu já tomei, eu posso tomar mais cartão e ser até exposto do jogo Por causa do cartão Por causa do cartão Olha, galera, isso aqui vai ficar 0x0? Não vai ter, vai ter vencedor no canal Passaram pro jogador que não tinha ninguém em torno dele Então, seja isso, eu vou passar pra ele Ah, intervalo 0x0 Bora voltar depois do intervalo Ah, já tá 0x0 mesmo Meu time não fez nada Meu time não fez nada E por que eu vou passar com a equipe de adversário? Ah, que não, eu tinha começado com mais Bom Agora eu vou jogar no lugar ao contrário Não, velho Mas por que foi Ah, por que eu passei Agora eu vou mostrar a rasterona brava que eu tenho que dar no cara A rasterona brava que eu tenho que dar no cara Ih, mas nem foi cartão É só um negocinho Olha, galera Agora vocês estão vendo que eu sou muito ruim no futebol Olha que eu falei que eu sou ruim O que é isso? Eu tô só atacando todo mundo Eu não tô nem recorrendo Eu não sou a meta lateral Eu não sou o Instagram Ah, esqueci O blog da internet Olha, eu vou passar pro meu amiguinho ali Nossa, que ladrone de bola Não, goleirinho Você tá de zoeira Você tá de zoeira, goleirinho Eu também sou um monte de... Nossa Bala, 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 bala... Esse goleirinho tá... Esse goleirinho hoje tá vacilando, amigo Esse goleirinho hoje tá vacilando com o time dele Ele deixou tudo escapar Indo pras mãos adversárias Pô, mão adversária é minha agora Ah não, ele caiu na mão Caiu na mão adversária Ele de novo O time inimigo Não tá contando com a extremamente força do pá Ele tá indo super mal Mas aqui é a força segreda Ó, ó, ó Se liga no caminhar do elemento Se liga no caminhar do elemento Nossa, lançamento lateral Ó, o caminhar do Ah, tá meu reciclário mesmo Empurrando ali Não dá mínima não Vai goleirinho Tocar Não, velho, esse goleirinho tá mal refinado Goleirinho de ali Nossa, tiro de meta Tentou fazer alguma coisa Não goleirinho de lixo, velho Não, velho, conseguiu mandar pro jogador Que tá do outro lado É, ele ainda conseguiu E o meu time ainda conseguiu ser É figio O que é? É figio? Eu sei lá Nossa Nossa Extrema habilidade do pai Eu sou jogador de bola profissional Jogador de bola profissional É o profissa Eu sou E bola profissa, né? Profissa Jogador de bola profissa, né papai? Não é papai Jogador de bola profissa Propissa Nada Eu sou uma merda Ainda Véi O que que a Epper Acabou Acabou empatado Nossa Eu quero sair aqui Com uma vitoriazinha Goiôna Goiôna Eu vou ser Goiôna Goiôna Eu tenho que ganhar isso aqui Eu quero ganhar isso aqui De bola horizontes Eu era Zonte Ou será que eu sou Belo Horizonte? De novo Goiôna Belo Horizonte Eu sou Goiôna Ah não Eu sou Belo Horizonte De novo, véi Eu já fui Belo Horizonte Não, mas esse goleiro Tá mais Tá mais mal afinado Do que Do que o meu goleiro Eu nem sei quem que eu sou ainda Se eu sou Se eu sou Belo Horizonte Se eu sou o que Não, véi Tira ou de meta Olha a corridona Jogada de bola Profissional Vai logo Tadeu Tô brincando não O nome dele é Tadeu O nome dele é Tadeu Que isso Não tirou, véi Ó, goleirinho Você tá mal refinado, goleirinho Galerinho desse time de bosta Galerinho desse time de bosta Se chama Goiôna Não Pô É meu Não, véi É Simalo Não sei o nome dele Não, passou pra Goiôna de novo Se eu quero continuar passando Eu dei uma feira no meu time Eu sou muito marginal, véi Eu sou muito marginal Não, passei lá pro outro time Eu sou um goleiro muito marginal Tiro de meta Essa é tiro de meta Vai logo, Tadeu 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 Eu vou ter dona Cartão amarei Eu nem tô Paulinho tomou cartão amarei Ô Paulinho Você tem algum problema De tomar cartão amarei Você tomou na partida passada Agora você tomou de novo Paulinho Qual que é o seu problema, Paulinho? E eu que tomou rasteira E eu que dei rasteira no meu time A gente foi quase rasteira Aí eu dei quase rasteira no meu time E não deu cartão amarei Foi no meu próprio time, rapaz Vou dar tocada Eu vou tocar a bola Nossa senhora Agora eu vou ter que correr, correr, correr Corre, Miguel Paul Corre, 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 corre Atacar Cartão vermelho Não, véi O Paulinho tomou pro cartão amarelo Foi imã de cartão amarelo Só que logo depois Sai expulsa do jogo Meu Deus Eu consegui expulsar um jogador no meu time O meu jogador tomou literalmente um cartão vermelho na fuça Nossa Meu jogador tomou um cartão amarelo na fuça E eu que dei rasteira no meu time Eu que dei rasteira no meu próprio time Eu não tomou um cartão amarelo Vai, eu vou correr, eu vou correr Ah, vai dar um intervalo Paulinho Paulinho Tchau, Paulinho Você tomou cartão vermelho Sei, foi culpa do Jimmy Não foi sua culpa não, Paulinho Eu sei Sua culpa que não foi Sua culpa não foi Sua culpa que não foi, Paulinho Senhor Paulinho Senhor Paulinho Eu te deixei tomar cartão Ué, eu que tô quase Eu que tô quase rasteira Tô lascado Ai, eu dei rasteira no meu time de novo Nossa Eu queria que ele deixasse Dar um escapamento aí E desse ruim que o time me der Nossa Eu achando que eu tô atacando muito bem Eu sou um péssimo atacante Eu sou um péssimo atacante Eu sou um atacante péssimo, é Meu bem, qual que é o problema dos meus jogadores? Eu não quero correr Vocês estão sedentários, meus amigos Vocês estão sedentários Láter Vai acabar empatado Vem, acaba empatado Essa boceta Essa boceta Chutar Chuta aí Chuta aí de novo Não, não, não Vai logo Vai Tadeu Que o problema é ser Nossa Não tem como Tadeu pegar não Tiro da meta Tadeu não ia conseguir pegar Também o meu time Pegou Achei que tinha entrado E que o Tadeu nem pegar Mas também Nada tá indo bem Nada tá correndo bem Se atacar os adversários Nada tá correndo bem Nossa Bem pertinho da boca Correr Correr Vou correr Eu vou correr Pô Eu gosto de atacar Quando tá perto Eu gosto de atacar Quando tá muito perto Se eu não tocar bola Eu posso tomar o cartão Eu posso tomar o cartão Mas nada melhor do que não tentar também Aí eu vou tentar ser muito jegue Mais jegue Mais jegue Mais jegue Mais jegue do Brasil Que eu não sou amado jegue Desgoste Mas ele tem como De ser jegue Mas eu sou mais jegue Não sei se um dos gols Tinha chamado de jegue Sendo que eu que sou jegue Eu que tô tomando uma furra Em todos os times Que eu tô jogando Aqui Olha que nem eles Estão conseguindo Estão fazendo lançamento Lateral Não Quem tá tomando um lançamento Lateral Literalmente É Belo Horizonte Que é o meu time Nossa Esse Itadeu Esse Itadeu Não erra uma Esse Itadeu Eu achava que o Itadeu Era desafinado Belo Horizonte Tive essas caixas No sul O jogo só tá eliminando O time de adversário Ah se fizeram Mas é você Então você vai continuar Você vai continuar ganhando Já que é você E você é um player Você tá jogando contra bots É mas eles estão Mais refinados Do que o outro time Isso já é um problema Não É tiro a de meta Essa porcaria Eu fiz tiro a de meta Olha o nome Desse goleiro Galera Ele é mais desafinado Que os outros Cadê o Paulinho também Que foi expulso Do jogo Eu quero fazer Esse expulso do jogo Mas não dessa forma Cartão amarelo O Otávio tomou Cartão amarelo Otávio 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 Você conseguiu se preocupar O Paulinho Nem começou o jogo Tu já tá tomando Cartão amarelo Tá já tomando Cartão amarelo Nem começou o jogo Direito Meu filho Vai com carma Não toma cartão Não Só tá tomando cartão Rapaz Agora eu não tomei cartão Não Por ataque Eu ataquei Mas não tomei cartão Não Talvez foi sorte Não Eu sou um jogador Muito próximo Paul Nossa cor Ah não É goleirinho Goleirinho Chavão Todo mundo sabe Que os goleirinhos Do Brasil É goleirinho Chavão É o goleirinho De Belo Horizonte Não vai falar Não vai falar Que foi cartão Não Não vai falar Que foi cartão Não Não foi Mas só tomou Pô Eu posso dar um Futa um Com o jogador Do Belo Horizonte É mas É mas o time adversário Não tá com Pena de nós não Não tá com Pena de nós não Não tá com Pena Estando com tudo Com tudo Que eles podem Mas mesmo assim Não estamos dando A mínima Pra eles Nós não temos Deixando a mínima A mínima Pra eles Não De braço Ali Eles quiseram De braço Tomou mil canetas Ah que porta Que porta Foi lançamento lateral Eu só tomo E essa aqui Vai ser a última Tá galera Então seja Eu tô tomando Só Só tô tomando zero Tá Empate Tudo empate Tudo empate Não Vou tentar mais uma Se essa aqui não for Se essa aqui não for Se essa aqui não for Eu vou ficar muito pistola Nossa Tomando um empate Tomando um empate As primeiras equipes Tomando aquele empate Olímpico Que só você sabe A hora que ele vai acabar Porque só você pode fazer ele acabar Porque só você é você Não Nove Escanteio Sai do meio Sai do meio Ninguém no meio Corre 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 Saiu Tiro de metro Oh velho Ah por que Ah por que Ah por que Corre 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 Eu tenho oportunidade de deuses Aqui eu não tô aproveitando Oh velho Otávio Vai com o cara Meu amigo Você tá nem tentando direito Olha o Hulk Não vai tomar Vamos tomar cartão Alguma hora Meu time vai tomar cartão Meu time vai tomar cartão Alguma hora Eu tô sentindo Esse cartão chegando Quer ver aqui do outro time Porque A gente Não Foi eles Deu toque Acho que o lançador Errou o lanço O que é isso Eu fiz rasteira Um cara Da equipe adversária Tomou rasteira E logo depois Minha equipe Tomou rasteira Galera Eu não entendo isso aqui Você pôde rasteira No seu próprio time Penetra dentro Penetra dentro Quer penetrar dentro Não vai penetrar dentro Não Você vai Ele vai trocar E puff Vai pra ele Tomou Não é ele Corre 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 Cai Eu sei que ele vai trocar Pro time dele ali Eu sei que ele vai tocar pro time dele né Porque ele não vai segurar Tocar pro time Adversar Ó Nós vamos tomar mil canetas Se for necessário Mas Mas não vamos perder esse jogo Assim de jeito Gol É galera Eu só paro aqui Quando eu tomar uma derrota Ou uma vitória Eu já tomei um gol Então seja Nada é nada Subindo um pé de pera Para não cair Olha esse goleirinho também Meu goleirinho é meu merda Olha o Paulinho Paulinho voltando um pouquinho Para se espelhar E se expulsa Não véi Deixa esse time Deixa esse time fazer o lançamento lateral Vou fazer o lançamento lateral Eu vou tomar BH tá tomando BH tá tomando Que isso O Paulinho ainda tá com cartão amarelo Cartão amarelo de antes Não 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 véi Eu dei na bica Bica véi Eu dei na bica Eu dei na bica Eu dei bicuda ainda Corre 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 Quando é Quando é eu Que dá um pistola Neles Eu Eu te tomo Um cartão amarelo Bem dado Parceiro Mas quando ele dá um topão em mim Parceiro Eu não vou sair daqui até eu ter uma vitória Isso aqui vai demorar muito Mas isso aqui Eu garanto que eu vou ter nesse vídeo Deixa eu tentar ter Acabou Minha derrota Belo Horizonte Desclassificado É o Corinthians Se eu for Corinthians Eu vou ficar tão triste Não Eu vou ser Curitiba Eu demorei porque eu tava tentando Assim Que eu falei que eu tava no pé E eu também não toco a bola Porque eu não sou Nessa Quem tanto toca a bola Pro adversário Eu tive uma fominha Eu tive uma fominha Mas seria que eu tive uma fominha Eu não tive fominha Esse é o meu É da bica Na bicadinha E depois Nossa Ali tomou uma caneta linda Chuta Chuta Não Não Por que Sempre que eu posso Eu erro na boca do gol Sempre que eu posso ali Poder fazer gol Eu erro na boca do gol Tire um passo Foi isso O goleiro deu Minha bola saiu Eu me encarei de fazer isso Se eu fosse jogador Eu fosse jogador de futebol Isso seria a minha cara De tá fazendo agora Não Deixa eu sair não Deixa eu sair Quer dizer Não deixa assim Deixa assim Vai E se ele relar Eu lembro dele Não deu Nossa 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 Eu sou um atacante E óbvio que eu sorri Contra o goleiro dos outros Pois o goleiro dos outros Tá mil por hora E eu tô tentando atacar Mas eu não posso atacar o goleiro Olha galera Eu não vou sair daqui com vitória Ninguém vai ganhar Nem Eu ainda sou Belo Horizonte Como que BH não foi eliminado? É uma pergunta Ou não é BH Ou como que BH não foi eliminado? Já perdeu rapaz BH perdeu Como que BH tá vivo meu irmão? BH tá vivo nesse jogo é como? Como meu parceiro? Que BH tá vivo? BH tá vivo no sonho desse Do 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 dono do jogo aqui Então Então ele mora no BH E dá chance pro BH aqui Nossa Deu a bola pro time O adversário E se arrepender Ó Pão Foi peito Minha sorte que pede no futebol avalho Não ia ter que quebrar apenas Ele tá no futebol avalho Ele tá 0x0 O Paulinho faltou numa gota Pra fazer seus puxos Ó É o Paulinho ainda Ele vai ó Ele não vai na bica Ele não vai na bica Ele não vai na bica Deixa eu fazer o lateral Deixa eu fazer Não Faz o lateral Faz o lateral Não Não vê se veio no lateral Isso aí Véi A bola saiu e o jogo nem veio Aí ó Quando jogador Vai Sai com a bola Não é Esse jogo tem algum problema Sério É o último jogo que eu vou jogar Sério Porque Eu vou passar vergonha Esse jogo Eu tô passando vergonha Só tá jogando esse jogo aqui com vocês Ela é a minha cara Que se eu fosse Não Paulinho Não deixe isso Só não A biquinha Paulinho A biquinha Só a bique Ó Paulinho Por que você tá bicuda Bicudando Bicuda Dá pra ser só a bicudinha Rapaz Ficou tudo pra cima do rapaz Já não foi Cara Tá amare... Então esse bote tá roubado hein Eu fico tudo pra cima do rapaz O rapaz Que isso Não Esse goleirinho também Defende tudo de qualquer cor Eu posso tacar o goleiro Paulinho Ô Paulinho Véi Toda vez que eu vou passar com a coisa errada Eu tô com você Eu tô com você Fala goleiro Só pra se parar Se fosse na vida real O goleiro ficaria tão frufo Não conseguiria mais defender Ele tomaria rasteirinho Ninguém é buro Se eu fosse da rasteira no goleiro Isso é minha cara Se eu fosse o jogador Isso é minha cara Isso é minha cara Isso é minha cara Patrick Tomou cartão vermelho O que que o Patrick fez? O que que eu fiz com o meu também de Patrick? Véi, deu rasteirona, véi Ó o Patrick Não, véi Mas dá gole Mas dá bicuda no gole É bem mais cedo do que dá bicuda em jogador Assim, véi O chum O chum A prova de tudo Paulinho ainda tá na beira da sua morte Tá ligado? Paulinho ainda tá na beira da sua morte Por lançamento lateral do time adversário E o time adversário ainda tem uma rasteira Rapaz, eu dou aula Com esse time adversário aqui Se não aprender Não tem os lanches Tá ligado? Apesar que eu perdi uma já Se não aprender Não tem os lanches Que é isso? Quem vai que vai tomar cartão? Quem vai que eu vou tomar cartão? Nossa! Mas eu começo com esse time adversário Não tomou cartão Não tomei cartão Mas não significa que eu também Vou ganhar isso aqui, né? Eu quero derrubar um E fazer um Perder outro E aí, eu vou dar de novo A última E aí, eu vou dar de novo Que país é esse? Que isso é esse? Que isso é esse, que é um momento esquisito Só sei que eu sou o carinho azul, né? Eu sou os carinho... Vé, nem o boleirinho consigo pegar Essa bola, velho Bola véia Bola Raimunda Nossa, 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 nossa Bola Raimunda Tô brincando com você Algumas meninas sem nome de Raimunda Essa bola feia da misé Nunca vai, misé Até que esses jogadores Tão no nível ali dos jogadores do Botafogo Fala nananã Eu sempre venci no Botafogo Como time médio Ô véia, mas já tá difícil Começou o jogo Calma essa dançãzinha Calma esse negócio de bosta Não Não mais Nossa, incrível foot E ainda consegue Consegue ser incrível foot E ao mesmo tempo Incrível saída de bola Ah não, velho Aí já é mancada Aí já mancou Aí já tá mancando Aí já tá mancando Com meu timezinho Meu timezinho aí já tá mancando Com eles mesmo Ah não, velho Que timezinho frouxo Que eu tô Aqui, velho Timezinho de morto Pô Pelo menos tá melhor que o outro Esse goleirinho Tá com a nada refinado Eu queria dar rasteira de novo no goleiro Não fala nada não Eu queria dar rasteira no goleiro Não, velho Tá de brincadeira Quando eu tenho oportunidade Eu não consigo Quando eu tenho oportunidade Eu não consigo nada Tiro de meta De novo Eu não aguento mais tiro de meta Eu só tomo tiro de meta Eu impeço De meu adversário Eu impeço Mesmo assim Não consigo nada Também A bica Quando eu chato a bola de levinha Melhor que ir na bica A bica O jogador adversário Vai pegar rapidão Não vai na bica não A dica não é Vai na bica Então vai na que não seja cartão Que você chegou ali Tomou rasteira Nossa 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 Passa de fundo Nossa Esse goleiro meu Defende Esse goleirinho aí Do meu time Me dá muito Craque Tá defendendo tudo Rapaz Também Esse goleiro também Do meu time Dá muito frouxo Tô conseguindo nem correr Pra pegar a bola Rapaz Já tá mandando pro time Já tá mandando pro time Inverso Já tá mandando pro time Inverso Mas consegue ser pior do que Do meu time Do meu time Não véi Para de ser sem graça Como é Não véi Lançamento lateral Do time adversário O time adversário De bosta Aqui tá o goleirinho deles Eu tô ligado nesse goleirinho Eu vi que ninguém reparou no lançamento lateral Ninguém reparou no lançamento lateral É por causa da rasteirinha Não vai ser com o time adversário Por causa da rasteirinha braba Tomaram ali A bica Ah véi Esse goleirinho do outro time Tá zoando com as minhas bicas Tá dando as bicuda Blaster Mega Não véi Lançamento lateral Ainda bem Ainda bem que o meu time Que vai jogar essa bosta Pou Não é incrível fute Mas vai ser lançamento lateral Quer ver? Não foi lançamento lateral Por um trisquinho Por um Saiu a bola Claramente Entrou dentro do gol Olha esse jogo Tem uns gráficos bugados Mas entrou dentro do gol Então esse goleiro também deles Não é mais sério Esse goleiro deles também Tô só retornando Mas também não faço gol nele Olha que goleiro é esse Rapaz Eu queria ter um goleiro desse Com cara de ser frouxo Mas Uma serbão pra garai Pra enganar os outros Pou Não véi Esse goleiro não se jogou Pra pegar a bola não Eu vou passar pra enganar o goleiro Pelo que o jogo me troca de jogador Me troca de jogador A cada vez Então seja minha É do goleiro Miserável Que isso? Você ficou passando do ladinho Não, mas se fosse na vida real Eu já tinha tomado isso aqui também Nossa! Cabeça linda Mas também foi tiro de meta Ele deu Dei a cabeçada E foi tiro de meta Começa tudo de novo Nossa! Atacar Ainda bem que foi tiro de meta O time adversário também fez tiro de meta Eu quero ir lá Naquele jogador Ah, por isso que eu não queria que fosse naquele jogador Porque senão a bola ia pra fora Vê total sentido Quarenta minutos aqui Num especial Ó, pô Acabou Então, é aí Então, gente Esse vídeo Espero que tenham gostado Se gostou desse like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal